Olha, hoje à tarde tem reapresentação lá no Barradão, começando, como eu já falei, o projeto para 2020. A gente sabe que no Campeonato Baiano vem a equipe do Sub-23, mas o técnico Geninho já tem que começar a colocar em prática o que ele espera do time para a Série B. Começa em janeiro. Se deixar para fazer tudo em cima da hora, a gente sabe que não dá certo. Vamos ver o que vai acontecer hoje lá à tarde? O Vitória se reapresenta hoje sem o técnico Geninho. Como combinado, o treinador teve que se submeter a duas cirurgias de catarata e só poderá retornar ao clube no meio do mês. Até lá, a pré-temporada será comandada pelos auxiliares Bruno Pivete e Flávio Tanajura. 24 jogadores são esperados. De novidade, cinco nomes. O zagueiro Maurício Ramos, o lateral esquerdo Rafael Carioca, o volante Gerson Magrão, o meia Alisson Farias e o atacante Rodrigo Carioca. Léo Ceará também está de volta. O atacante fez uma grande temporada pelo CRB, marcou 14 gols. O zagueiro Ramon, no clube desde 2014, não renovou o contrato. Ele disputou 41 partidas no ano passado e foi titular na Série B ao lado de Everton Senna, outro que está de saída. Outros atletas retornam de empréstimo, mas não ficam. O lateral esquerdo Fabiano, que estava no Coritiba, o meia Iago, que defendeu o Goiás, e o atacante Neilton, que jogou pelo Internacional. Todos devem ser negociados. O goleiro João Gabriel, afastado do elenco desde maio de 2019, também deve procurar um novo clube. Está aí um pouquinho do que vai acontecer lá no Barradão, né? A gente já tinha informado que o Geninho, por um combinado que já tinha sido feito com a diretoria, não começa aí nesse início de reapresentação, por um problema médico que ele acabou passando por uma cirurgia, mas isso já estava acertado. Fato é, o Sub-23 começa o Campeonato Baiano, Eliseu, Toninho, a gente já viu esse filme acontecer algumas vezes, aqui, né? O problema é se vai dar sequência e continuidade. Sub-23, esse ano no Vitória, tem um excelente treinador, que é o Agnaldo Liss, que a gente também conhece muito bem, mas também conhecemos a pressão da torcida a depender dos resultados que vão vir em campo. Com certeza. Eu acho que isso, principalmente, é esse fato. O torcedor entender que esses jogadores Sub-23 são jogadores que vão mostrar algum serviço nesse campeonato para poder usá-los no Campeonato Brasileiro. Até porque o Campeonato Baiano, a gente já tem falado isso durante muito tempo, já estou de barba branca de falar isso, o Campeonato Baiano não tem nenhum atrativo, nem financeiro, que poderia ser um atrativo bom, não é. As outras praças ganham muito mais da emissora de televisão do que ganha aqui na Bahia. E outra coisa, e você não tem nenhum aspecto positivo, os campos ruins, que a gente tem falado isso durante muitos anos, não há nenhuma expectativa maravilhosa para o Campeonato Baiano. Bahia e Vitória, eu vou jogar com Sub-23, concordo com você. Um mau resultado, botar o time para jogar o time principal. Eu acho que o time principal do Bahia e do Vitória, precisa começar a pensar um pouco maior do que o nosso Campeonato Baiano. Na verdade, é o único título que as duas equipes têm para disputar nesta temporada. Aliás, não é o único. Tem a Copa do Nordeste também. Tem a Copa do Nordeste, isso. Que é algo mais próximo. Porque fora isso, fica muito difícil. Se vocês não brigarem pelo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, que é o mais próximo depois disso, fora isso, eu não tenho expectativa nenhuma. Pelo que eu vi até agora, eu não tenho. O Bahia vai lutar para permanecer na primeira divisão, vai montar uma equipe para ficar aí, talvez uma posição um pouco melhor do que neste ano passado, e o Vitória tentar brigar. Eu acho que uma vaga já está praticamente garantida, que é a do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai vir para voltar. Esses times grandes, quando eles caem, eles voltam assim para valer. Cruzeiro, Chapecoense, são equipes fortes que estão na segunda divisão e que vão dar muito trabalho. Então, o que nós temos em vista hoje para brigar é Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Eu não digo nem brigar, né? Campeonato Baiano, o Bahia e o Vitória entram como favoritos. E, na verdade, eles têm obrigação de um dos dois levar o título aí, né? Para dar essa alegria para o torcedor. Agora, com o Sub-23, eu tenho uma certa dúvida com relação a isso. Como se lembra no passado, o Bahia começou a jogar também com um time mais ou menos ali misto. No meio do caminho, muda. Mas ele quase não classifica. Quase não classifica. Mas vai ser isso que vai acontecer. Você olha dos times do interior, qual é a grande atração para 2020? Nonato, encerrando a carreira no Vitória da Conquista. Agora, com relação à Série B, que o Vitória vai disputar, a gente estava falando aqui um pouco antes do programa. É o seguinte, cada ano que você fica na Série B, você vai ter adversários difíceis que estão saindo da Série A. Quer dizer, o Vitória, quando saiu da Série B para a Série A, ele era um dos favoritos para voltar, né? Então, como ele permaneceu mais um ano, vem quatro da Série A. Se ele permanecer mais um ano, vem mais quatro da Série A. E aí, a complicação vai ficando muito mais difícil. O Cruzeiro é um dos favoritos, evidentemente, para voltar. O próprio Havaí caiu agora, tem força para voltar. A própria Chapecoense. Acho que a Série B, esse ano, vai ser muito mais difícil para o Vitória do que foi essa que estava aí.